Quatro pessoas foram detidas após uma perseguição que começou no perímetro urbano da BR-458 em Patinga e só terminou depois de alguns quilômetros na Rodovia Federal, a Gisele. É isso mesmo, Nicole, na BR-458, mas tudo teria começado aqui, olha, no perímetro urbano da BR-381, onde a polícia foi chamada com a informação de que quatro homens estavam em atitude suspeita em um veículo, provavelmente vindo de Coronel Fabriciano, né? A polícia deu ordem de parada, eles desobedeceram e quando chegaram sim na BR-458, eles fugiram em alta velocidade. Então, houve perseguição policial, durante essa perseguição um dos ocupantes do carro jogou uma arma para a janela, essa arma foi recolhida pelos militares e os suspeitos, eles foram interceptados e presos próximo ao revés do Belém. Os quatro ocupantes do veículo disseram que iam para Caratinga e, segundo a polícia, todos os envolvidos, todos os ocupantes deste carro têm passagens por tráfico de drogas e, inclusive, um deles está sendo investigado por um homicídio ocorrido na cidade de Caratinga. Então, com suspeitos foram apreendidos quatro vidros de perfume, três celulares, arma, munição e eles foram conduzidos para a delegacia de polícia civil daqui de Patinga com os materiais apreendidos. Nico? Está dado o recado aí, Gisele. A gente viu ali o carro, né, em cima do guincho, depois é levado para o pátio, é periciado, né? E tem outras buscas que são feitas, né? É, está aí a arma de fogo. E esses perfumes, hein? De onde surgiu isso? Olha lá, dinheiro. Perfume é de onde, Jairão? Olha lá aquele telefone lá que você falou que vai me dar de presente lá, Moneca. É, isso é caro, viu? É, olha lá, perfume importado. É, pode usar tudo isso aí, viu, gente? Até a arma de fogo. Só que tem que ter registro na Polícia Federal, no Exército Brasileiro. É, oi! E o perfume importado, não posso ter nenhum? Pode! Comprado! Comprado! E o dinheiro? Se for de origem lícita, vai embora também. Cruz credo. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho está de volta aqui no Balanço Geral.